Saudações, invocador. Eu não te conheço, mas eu poderia apostar uma boa quantidade de wide cores que você tá perdendo muitos jogos por causa de uma expressão mágica. Macro Game. Infelizmente, o ano ainda é 2022 e alguns invocadores insistem em acreditar que apenas dominando a parte mecânica vão conseguir subir de elo, pois coletar kill já é o suficiente. Saiba que não é bem assim que funciona, ok? Hoje você pode não ser a turma do Scooby-Doo, mas tá convocado pra resolver conosco o maior mistério da história do Law Mobile. O Macro Game só devido à importância. Mas antes, meu Sherlock Holmes, clica no gostei pra fortalecer a firma e inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade e não esqueça de contribuir com a resposta para a pergunta do dia. Você sabe usar o Macro Game ao seu favor? Você realmente sabe o que é Macro Game? Todo player de Wild Rift já ouviu falar pelo menos uma vez em Macro Game, certo? Entretanto, mesmo sabendo um pouco da teoria, muitos acabam errando bastante. Isso eu posso garantir. Podemos dividir uma partida de qualquer MOBA, no geral, em Micro Game e Macro Game. Micro Game é o mais fácil de entender, pois se refere à mecânica individual de cada campeão. Ou seja, o seu talento com o campeão que tá jogando, os combos que consegue fazer, a maneira como luta, é claro que isso faz bastante diferença, mas não estamos falando de um jogo de luta como Street Fighter ou Tekken, e sim, de um game de estratégia, onde você nem precisa sequer lutar pra sair com a vitória. Seu objetivo é levar o Nexus inimigo e ponto final. Costumamos dizer que o microgame costuma levar o game facilmente até o diamante mais ou menos. Porém, a partir dali, o que diferencia cada player é muito mais o Macro Game do que a mecânica individual. E o que seria o Macro Game afinal? Em resumo, é a tomada de decisões. Perceba que como já diria um grande filósofo moderno, cada escolha uma renúncia e isso é a vida. E assim como na nossa vida real, cada tomada de decisão diz muito sobre a sua qualidade como player. Na hora que você escolhe rotacionar, o seu conhecimento sobre controlar o wave, a decisão de splitar, onde posicionar sentinelas, enfim. Tudo isso tem a ver com o Macro Game. É realmente adquirir a capacidade de olhar o game como um todo. Quer um exemplo de como esse fundamento é importante? Basta olhar para o TF. Um campeão que você precisa parar pra analisar suas skills e tudo mais. Vai ser ok, ou seja, não vai parecer difícil de jogar. Só que quando colocado em prática, é que o negócio fica sincero. Pois o mestre do truco tem habilidades super intuitivas e fáceis de usar. O grande problema é que todo player só vai explorar o seu melhor sendo bom e tendo uma ótima noção de Macro Game. Consequentemente, virou um campeão de High Yellow de competitivo, entende? Vamos continuar resolvendo esse mistério juntos, Invocador? Temos pontos muito importantes pra discutir ainda. Mas antes, eu quero te mostrar uma novidade incrível. Agora é sério. Se você não quer fazer parte do mercado que mais cresce no mundo, pode pular essa parte do vídeo. A maior plataforma de formação de programadores do Brasil está com uma promoção pra sua nova turma. A DevMedia já formou mais de 100 mil programadores e são especialistas em ensinar pessoas que querem aprender do zero. Essa semana você tem a oportunidade única de conseguir a sua vaga pagando apenas R$49,90 por mês. Pare de procrastinar o seu futuro e acesse agora o link na descrição. Construindo vantagem. A ideia aqui é fazer você dominar de verdade esse conceito de Macro Game, pois pode parecer algo bobo ou apenas mais um vídeo. Mas sério, muitos jogadores estão perdendo porque ainda não usam o Macro Game ao seu favor. Veja só. Um dos termos mais importantes do jogo é construir vantagem, não é mesmo? E pra construir vantagem, o que mais vai importar no começo pode até ser o microgame. Quer dizer, o que vai permitir você vencer o seu adversário de rota ou não. Agora, a partir do momento em que já conseguiu essa vantagem, tá mais forte do que seu inimigo, o que vai importar mesmo é o que você vai fazer com essa vantagem. Vai garantir mais dragons para o seu time? Vai rotacionar pra transferir essa vantagem aos seus companheiros? Ou vai ficar apenas entrando no meio dos 5 inimigos pra morrer e fim de história? Pra construir essa vantagem de uma maneira que deixe o inimigo encurralado e sem opção que não seja se render, o que você precisa fazer? Afinal, não pode abandonar a sua rota com os minions chegando em sua torre ou com a torre adversária de pé. Tá entendendo como é mais complexo do que parece? Assim como o erro de lutar sem comprar itens, que parece básico, mas devido ao Adrift ser um ambiente muito acelerado, alguns acabam esquecendo dessa importância. Logo, ganhando duas lutas seguidas e ao invés de retornar à base antes do dragon nascer, vão tentar lutar uma terceira, já que estão fortes e que nada é capaz de mudar essa história, certo? Errado. Completamente errado. O que tá te deixando mais forte nesse momento é no máximo o level em relação ao inimigo. Goldinabag não é vantagem. Só vai virar vantagem quando você comprar itens. Ressaltamos isso porque tudo no celular acontece extremamente rápido. Você não pode perder tempo e só vai conseguir sair vitorioso se aproveitar cada breche pra retornar à base e comprar itens. Eu falo por experiência própria. É comum ter um item em Gold e nem perceber. Condições de vitória. Pra resolver esse mistério, uma das peças-chave é a expressão condições de vitória, já que ela tem tudo a ver com jogar inteligente. Aqui, entram algumas coisas como aprender a analisar matchup e o que pode te levar à vitória naquele respectivo jogo. Nenhum jogo é igual ao outro. Por isso falamos em diversos vídeos que certo campeão é forte early game, outro é forte late game e por aí vai. É possível vencer uma partida de Wild Rift splitando sozinho e aniquilando torres, forçando o team fight com seu time, apostando em pick-off e por aí vai. O único jeito que não vai te fazer vencer um jogo é ficar com Gold na mochilinha esperando o tempo passar. Isso não existe. A partir da relação entre seu time e o time adversário, construímos o que chamamos de condições de vitória. Deu pra entender? O que mais vai importar pra determinar quem vai sair vencedor é a força do time. Não tem jeito. Existe campeão mais fraco no momento, mais forte no outro patch, porém, quando alguém fica afidado, independente de quem seja, não tem escapatória. Ele vai ter a possibilidade de sair vencedor desde que jogue pela condição de vitória certa. Não recomendamos deixar o tempo passar contra um Veigar, Nasus ou escolhas assim. Late game dificilmente é uma realidade no Wild Rift. Mas se você pagar pra ver, pode ser que se arrependa muito. Maiores erros de macro game. Pra fazer você se identificar ainda mais com esse conteúdo, vamos falar sobre alguns erros graves de macro game que a maioria dos players ainda comete, infelizmente. A maioria aqui continua lutando de uma forma não inteligente. E eu poderia apostar ao Adcores novamente. E se quer saber o que é lutar de forma inteligente, é explorar cada segundo do LoL Mobile. Legação das trevas ou puxando Breeds pode parecer apenas um detalhe. Mas o cara que pensa além da caixa vai esperar o adversário gastar a skill pra lutar nessa janela de tempo. Fora que ele também entende que não tem como ganhar tudo. Um Dragon, um Arauto pode acabar indo pro outro lado. Faz parte do jogo. O importante é saber a hora de Givar, tentar responder com uma torre, um pick-off. E é aqui que o efeito bola de neve faz LoLos caírem numa sequência triste de derrotas. O jogador fica fraco. Acha que deixando o Dragon vai ficar ainda mais fraco e como resposta tenta roubar. Causa uma teamfight trágica e aí sim que acaba. Quando temos reconhecimento de rotação e do mapa em si, fica mais fácil responder de uma forma efetiva. O próximo tá relacionado a saber o ponto forte e fraco daquele campeão que tá jogando. Exato. Não basta saber se ele é forte ou fraco no duelo contra outro inimigo. Tem que saber o que ele faz pra vencer um game. É óbvio que jogando de suporte você não vai vencer splitando sozinho. Esse não é o seu papel. Cada classe costuma ter uma função essencial na hora de vencer. Top laners, especialmente lutadores ou duelistas, que são a maioria, costumam ter essa capacidade maior de splitar e levar torres, já que estão em uma parte mais isolada do mapa. Agora, um erro que muitos players que tão vendo esse vídeo ainda cometem provavelmente é começar a splitar com o Renekton em 8 minutos de jogo. Você pode ter pego muitas kills, mas sabe por que esse é troll? Porque você tá com um pick forte de early game, mas acaba caindo bastante de impacto conforme todos fashion builds. Logo, ao construir vantagem, você precisa se certificar de transferir essa vantagem antes que seja tarde demais. Pode ser splitando? Geralmente não, a não ser que seu time esteja cobrando em objetivos enquanto tentam parar o seu split. Magos como Ziggs ou Orianna são de controle, especialistas em limpar waves. Logo, precisam ajudar a segurar estruturas sempre que possível. Assim como os assassinos não vão conseguir salvar uma torre, mas por outro lado, tem a capacidade de explorar muito bem os flancos. Quando estão com vantagem, precisam jogar de maneira inteligente e sempre tentar localizar inimigos fora de posição. Já um jungler em vantagem precisa garantir objetivos, ser o primeiro a chegar no Dragon, dar cover para aliados enquanto estão na lane e coisas assim. Ah, prota, mas como é fácil isso? Controlando a visão do mapa corretamente, esse é certamente um dos principais erros de muita gente por aí. Wards são essenciais. Brown sempre teve certo quando afirmou que visão é a chave da vitória. Afinal, vale recapitular que falamos diversas vezes que tomar a decisão certa é o que define o macro game. Logo, é impossível tomar qualquer decisão correta sem visão de mapa, correto? Tudo o que citamos antes, que é meio que uma missão de cada classe, só vai acontecer do jeito certo quando temos visão para saber a posição de um inimigo. E existem muitos Smurfs que sobem diversas divisões apenas explorando pick-offers com wards bem posicionadas. Não tem como criar uma armadilha, derrubar uma torre do outro lado e coisas assim sem saber a posição exata do seu adversário. Existe uma técnica de League of Legends que pode ser usada diretamente aqui no Wide Rift. Chamamos ela de PVA. Uma sigla para pressão, visão e ação. É basicamente um passo a passo que você deve ter para agir. O primeiro ponto é a pressão. As rotas nunca devem estar puxando ao seu favor. É fundamental manter os seus inimigos ocupados pela maior quantidade de tempo possível. Depois temos a visão que citamos nesse tópico. Não tem como fazer nada sem visão e sem conhecimento do seu adversário. E a partir disso você pode agir. A terceira palavrinha mágica. A ação. É claro que é um conceito bem mais complexo do que isso, mas esse é um mistério para outro dia. Por hoje é só. Boa sorte no Rift e até a próxima invocadora.